Boa noite, oradora do grande expediente concede homenagem a tradicionalista Constantino Pires. Estar homenageando, fazendo o meu grande expediente com uma das partes para enfatizar esse histórico do seu Constantino, isso só reforça a importância dessas pessoas no dia a dia da cidade de Passo Fundo. Rafael Bortoluzzi é o novo secretário de Cidadania e Assistência Social. Responsabilidade de estar à frente de uma pasta que é uma das mais importantes da administração municipal. Assinado o contrato de privatização da Corsã. Nosso governo conclui, assim, este processo, o quinto processo de privatização feito pelo nosso governo ao longo desses últimos quatro anos e meio. O Jornal da Câmara está começando. A vereadora Regina Costa dos Santos foi a oradora do grande expediente desta semana. Vamos conferir o discurso da parlamentar, que foi dividido em dois momentos. Inicialmente, a vereadora Regina Costa dos Santos fez um relato das vistorias nas escolas públicas. Foram 78 instituições de educação infantil e ensinos fundamental, médio e profissionalizante. A educação é um dos principais pilares do nosso mandato. Como a gente tem como um dos pilares que fundamenta a nossa ação aqui no Legislativo Municipal, sendo a porta-voz da educação, a porta-voz dos professores, eu preciso estar em contato com essa realidade. Não posso falar de algo que eu não me apropie o suficiente. Então, o fato de ir até as escolas é para estar em constante contato e que a nossa atuação seja de acordo com as necessidades da educação. Costumo dizer tirar foto, gravar vídeo, fazer falas bem elaboradas, todo mundo faz. Mas a educação, ela necessita de pessoas que, de fato, estejam comprometidas com a educação. E estar comprometido com a educação é contemplar a real situação das nossas escolas, seja da rede municipal ou estadual. Entre as principais demandas constatadas nestas visitas, a vereadora citou a estrutura física das escolas, equipe de apoio, recursos humanos e valorização profissional. A gente já veio apresentando várias proposições que vêm ao encontro de melhorar a qualidade da educação. Toda vez que a gente faz uma visita, esta visita são feitos encaminhamentos, seja através de pedidos de providência, de indicações ou até mesmo projetos de lei. E tem algumas intervenções que a gente faz, por exemplo, quando tem um aluno que está tendo um direito dele negado. Transporte escolar é uma das pautas que a gente atua muito no início do ano. A questão das crianças com deficiência que não têm um monitor, a gente recorre a outras instâncias, a Ministério Público. O Ministério Público tem sido um parceiro nesse sentido em contribuir para que os alunos tenham garantido seus direitos. Nós temos, por exemplo, o projeto das áreas de segurança e proteção escolar. É um projeto que foi aprovado nessa casa. Ele ainda não foi implementado na íntegra. A nossa luta diária é para que essas políticas públicas possam avançar. Tenho aqui, me recordo, da Escola Urbano Ribas. Foi uma das escolas que a gente denunciou publicamente o descaso que se tinha diante do telhado da escola. Teve uma das visitas que eu fiz que estava chovendo dentro da escola. Tinha que ficar de guarda-chuva. Escorria pelas lâmpadas água. Nós fizemos um encaminhamento, a gente fez a denúncia pública, está lá o telhado da escola. Então, são essas coisas que nos motivam a seguir lutando por uma educação pública de qualidade. E a educação pública de qualidade, ela perpassa pela questão de estrutura, da valorização do professor, de metodologias que venham ao encontro da realidade que a gente tem hoje, da educação como um todo. Então, eu me sinto muito motivada todos os dias que chego numa escola e a gente vê a possibilidade de conseguir contribuir dando voz a essas demandas que muitas vezes ficam esquecidas internamente, né, nas nossas unidades de ensino. Então, sou sim e me reconheço a importância de poder fazer com que esta voz, ela saia desse ambiente. Assim como a educação, a cultura gaúcha está entre as pautas da parlamentar. Por isso, em um segundo momento do seu grande expediente, Regina Costa dos Santos fez uma homenagem ao tradicionalista Constantino Pires. Um povo sem cultura, ele não tem história, ele não se desenvolve, assim como sem educação, né. São duas pautas que eu tenho muito carinho e tenho muita proximidade. O seu Constantino, muitas pessoas no município de Passo Fundo conhecem ele. O seu Constantino é uma pessoa, além de ser um ser humano incrível, é alguém que reproduz no seu dia a dia a cultura gaúcha. Então, estar homenageando, fazendo, né, o meu grande expediente com uma das partes para, né, enfatizar esse histórico do seu Constantino, isso só reforça a importância dessas pessoas no dia a dia da cidade de Passo Fundo. Eu reconheci por uma grande mulher, só a Regina me deixou lá em cima hoje. Deixou lá em cima, sempre participando lá da minha filha, a Regina, nota mil. Seu Constantino, ele é poeta, trovador, né, joquem e tantas outras habilidades que ele tem que fazem com que a gente se remeta à cultura do nosso estado. E quanto a gente precisa continuar cultivando que os nossos jovens tenham acesso a toda essa riqueza cultural que pessoas como o seu Constantino têm que, muitas vezes, acabam não tendo o valor merecido. O seu Constantino, ele foi uma pessoa muito importante, tanto que ele é associado a todos os CTGs da nossa cidade. O seu Constantino, ele só usa piuncha, ele amanhece, dorme de bombacha. Isso a gente precisa reconhecer essas pessoas e dizer que elas são importantes para a cidade de Passo Fundo, para o estado do Rio Grande do Sul, sem falar a pessoa maravilhosa que ele é, o pai que é. Destaquei no grande expediente o fato dele, a família que ele cultiva sempre com base na nossa cultura gaúcha, a ter criado a filha Juscelia, né, com esta base, criou a filha sozinha, com todos os desafios. Eu me recordo, né, do cabelo impecável da Juscelia no período, né, de moça que declamava, que dançava nos CTGs, e tudo isso com o incentivo do pai, com o cuidado, com o amor. Então isso precisa, sim, ser valorizado e a gente precisa enfatizar essas práticas que tem na cidade de Passo Fundo. Meu pai, na verdade, desde os cinco anos, ele já me introduziu nos palcos. Então, cinco anos de idade, sete anos eu já declamava, prenda mirim, depois prenda juvenil, regional, até que nós chegamos, então, ao título com esse treinamento mais afinco de campeão do estado do Rio Grande do Sul em declamação. Então, tudo isso foi o que me sustentou para ser quem eu sou hoje, em valores, em profissão, que vai fazer com que eu galgue patamares ainda mais altos, mas com o meu pai me dando suporte desde o princípio e continua no meu dia a dia me dando esse suporte e o meu objetivo é continuar lado a lado para que eu possa estar ajudando ele nesse momento com 73 anos e que a gente possa estar vivendo em família cada vez mais juntos, unidos e também cultivando a tradição. Muitas vezes a gente busca grandes nomes para fazer homenagem e a gente esquece dos nossos grandes homens e mulheres que temos em Passo Fundo, que fez com que Passo Fundo se desenvolvesse e se tornasse essa cidade pujante que a gente tem também na tradição gaúcha. A vereadora nos conhecemos desde criança. Então, o pai dela, o meu pai, no CTG de Itúlio Vargas, lá nos conhecemos pequenininhas. Então, foi uma gratidão muito grande o pai ter recebido essa honra, essa homenagem em vida, que nós vemos muitas vezes as homenagens chegarem depois, quando a pessoa já partiu. E aqui o pai pôde ver toda a história dele refletida, pôde também perceber o quanto as pessoas são gratas pelo ensinamento, pela história dele e que vai ficar marcado na história do tradicionalismo a presença do meu pai aqui. Então, só tenho a agradecer à Câmara de Vereadores, também à vereadora Regina, por essa honra ao mérito, por esse reconhecimento ao meu pai. Tenho certeza que vai ficar marcado no coração dele. Ótimo! Até nem sonhar foi ser homenageado assim. Foi ótimo! Agora o Jornal da Câmara faz um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos ouvir o novo secretário de Cidadania e Assistência Social do município. Nós já voltamos! Você sabe qual é a função dos líderes? Os líderes são os porta-vozes das bancadas partidárias do governo e da oposição. Eles são os responsáveis pela interlocução entre as bancadas e os demais órgãos dos poderes legislativo e executivo. São indicados pelas bancadas partidárias através de ofício à mesa diretora até o início de cada sessão legislativa ordinária, incluindo o nome do seu vice-líder, se houver. Da mesma forma, a indicação do líder e do vice-líder do governo pelo prefeito municipal e do líder e vice-líder da oposição pelo conjunto dos líderes dos partidos de oposição serão comunicados à Câmara Municipal através de ofício dirigido ao presidente do Legislativo. Durante as sessões, o líder do governo e o líder da oposição podem fazer uma intervenção de até cinco minutos cada um para comunicações que entenderem oportunas e necessárias informações e esclarecimentos ao plenário sobre assuntos que digam respeito unicamente à administração municipal. Os líderes podem, a qualquer momento da sessão, exceto durante a ordem do dia, fazer as suas intervenções no tempo e no modo regimentais. O líder pode transferir a sua intervenção para o seu vice, vedado o fracionamento de tempo. Os líderes permanecerão no exercício de suas funções até a formalização de nova indicação. Compete ao líder orientar e representar a respectiva representação ou bancada partidária, indicar os membros de sua representação para integrarem as comissões permanentes e temporárias. Requerer adiamento da discussão de matéria em debate, como líder de bancada pode retirar proposições de liderados que não estejam presentes e requerer a retirada de proposição da ordem do dia a pedido do autor liderado, além de outras atribuições constantes no regimento interno. Com o retorno de Saúl Spinelli para a Câmara de Vereadores, o prefeito Pedro Almeida confirmou ontem o nome do advogado e ex-vereador Rafael Bortoluzzi para comandar a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Em áudio, ele contou como será o seu trabalho no comando da pasta. Olá, amigos da TV Câmara. Com muita alegria, recebi o convite do prefeito Pedro Almeida para assumir a Secretaria de Cidadania e Assistência Social. Mas, ao mesmo tempo que recebi com alegria, recebi também com muita responsabilidade. Responsabilidade de estar à frente de uma pasta que é uma das mais importantes da administração municipal. Uma pasta que já vem com um trabalho sério e um trabalho positivo sendo desenvolvido. E a nossa função, a partir desse momento, é tocar todos os projetos que a administração atual está imprimindo frente à Secretaria, buscar aperfeiçoá-los e cada vez mais atender com zelo, com qualidade, com carinho, com amor, com afeto, a população que precisa, que demanda da assistência social e da cidadania do município. Falando nos programas que já estão sendo desenvolvidos pela nossa Secretaria de Cidadania e Assistência Social, nós temos um foco muito especial no programa Cuidando da Gente. O programa Cuidando da Gente trabalha na promoção de abordagens sociais, para levar, para ser um facilitador para essas pessoas que vivem, que usam espaços públicos como forma de moradia para a sua sobrevivência. Nós, através do programa, a gente tem que levar as orientações sobre como elas podem ter acesso aos serviços oferecidos pelas políticas de atendimento da população. É um programa muito importante e que nós vamos ter muito cuidado e muito zelo. E também o mutirão de limpeza nos bairros, que é um programa desenvolvido pela Secretaria de Transportes e Serviços Gerais e também a nossa Secretaria de Assistência Social, por meio do programa Apoiar e Comprometer, o PAC, os Laranjinhas, que são pessoas de baixa renda, que estão tendo oportunidade de ingressar nesse serviço e também receber a sua remuneração de acordo com a nossa legislação municipal. É um programa muito grande, que conta com muitas pessoas e está fazendo um belo trabalho nos bairros de Pós-Fundo. Estou à disposição, vou fazer o meu melhor todos os dias para bem atender a todas as demandas da nossa cidade. E o governador Eduardo Leite assinou o contrato de venda e transferência da Corsã para o grupo Aégea, concluindo assim o processo de privatização. A companhia foi arrematada em leilão em dezembro do ano passado por mais de 4 bilhões de reais. Nosso governo conclui, assim, este processo, o quinto processo de privatização, feito pelo nosso governo ao longo desses últimos 4 anos e meio. desde o mandato passado, nós com absoluta clareza, transparência, conduzimos um processo de reestruturação do governo do Rio Grande do Sul, não apenas com foco na reestruturação das contas do Estado, do equilíbrio fiscal, mas também na atualização e na modernização do nosso Estado, entendendo que o setor privado tem uma capacidade de financiamento, de investimento, de agilidade, fundamentais para operar áreas que são críticas para a população. E que o papel do Estado, que talvez lá no passado tenha sido o de estabelecer uma empresa pública numa outra circunstância, num outro contexto, num outro ordenamento jurídico, que dava condições a que empresas públicas pudessem fazer os investimentos e ter capacidade e até agilidade para investir, que hoje, pela legislação, pelas amarras da burocracia, num outro contexto, se tornaram muito difíceis. Essas empresas devem estar sendo operadas pelo setor privado, no nosso olhar. E o poder público, é importante dizer, não se ausenta. Não se trata aqui de fazer o repasse ao setor privado da política pública do saneamento, mas sim a operação de uma empresa concessionária, que é do saneamento nos municípios, eles, os titulares do serviço, para que, com a eficiência que tem essa empresa no setor privado, possa ser atendido todas as obrigações que estão estabelecidas em contrato com os municípios. E o poder público assume o papel de regulador, fiscalizador, para garantir o cumprimento dos contratos. O que está repassando também é um conjunto de obrigações pelos contratos que foram firmados por esta empresa, junto aos municípios, para atender ao que a legislação do marco regulatório do saneamento estabelece de universalização do atendimento na coleta e tratamento de esgotos, além também do atendimento, claro, com abastecimento de água para a nossa população. Para que o Rio Grande do Sul possa superar uma marca que não está adequada ao que é o perfil socioeconômico deste Estado, de apenas 20% de coleta e tratamento de esgotos. Não dá para conviver com isso e achar que isso é normal. Os investimentos que serão viabilizados agora, sob gestão privada, ao longo dos próximos anos, deverão levar a Corsã a sair de cerca de 400 ou 500 milhões de reais anuais de investimento para perto de um bilhão e meio de reais de investimentos anuais, por triplicar os investimentos que a Corsã, então pública, era capaz de fazer. Vai gerar empregos, milhares de empregos, pelas obras, pela movimentação da construção civil nos municípios, além de levar saúde e qualidade de vida, especialmente para as pessoas que mais precisam. A obra de Israel Passarinho é o assunto do programa Literatura Local desta terça-feira. Veja um trecho da entrevista que vai ao ar daqui a pouco. Esse livro, Casulos e Casos Nulos, ele foi lançado recentemente, né? Sim, sim. É o teu último trabalho? É, esse foi o meu último trabalho. Ele contempla duas partes. Ele tem a primeira parte que se chama Os Casulos, que são poemas mais de amor, que realmente nos colocam dentro de um casulo para essa metamorfose da vida. São poemas mais, digamos assim, bons, que nos ajudam até a metamorfose. Os Casos Nulos, aí são aqueles poemas que o próprio nome diz que são casos mais nulos assim, né? Tem poemas de desilusão, poemas mais, que não são tão amorosos, digamos assim. Poemas mais da vida, os casos nulos da vida. Os dois lados, né? Tem que ter os dois lados, os dois opostos. Tu falou que tu começou a escrever com 14, 15 anos, mais ou menos? Como é que é a tua trajetória poética, a tua trajetória de leitura, digamos assim? Sempre foi um leitor, desde criança? Sim, na literatura infantil, assim, eu gostava muito. Tinha algumas séries que eu gostava muito, né? Aquelas, os livros de quem tem medo, quem tem medo de monstro, quem tem medo de lobo, quem tem medo de dragão, né? Os livros do Maneco Caneco, Chapéu de Funil. Mas quando eu cheguei no ensino médio, meio que por rebeldia, assim, eu não gostava muito dos romances indicados pela professora. Eu não gostava de ler Machado de Assis, por exemplo. Não, não, não. E era uma questão de rebeldia. Era uma questão muito de rebeldia. E uma vez eu acabei chegando atrasado da escola e a gente ficava o período aguardando para entrar no próximo. A gente ficava na biblioteca. E eu resolvi ler, comecei a procurar alguns livros lá e foi quando eu me deparei com os esconderijos do tempo do Mário Quintana. E foi nesse momento em que eu comecei a ler e gostei muito das poesias dele. E eu disse, olha, isso aqui é uma literatura que eu acho legal. E aí eu comecei a tentar escrever coisas parecidas. Passou a escrever a partir da leitura. Primeiro foi um leitor, obviamente. E depois automaticamente... Mas foi uma coisa automática, assim. Isso, tem uma questão da música também. A gente... Eu sempre gostei muito de rock, né? Então, com os amigos a gente escutava, escutava as letras, queria copiar. Mas rock inglês, Led Zeppelin, The Doors, assim, a gente não entendia o inglês. Então, ia procurar as letras e tentava entender o que eles estavam dizendo, né? E aí, quando eu encontrei a poesia, eu... A gente se aproxima mais porque é na nossa língua e a gente... E eu comecei a gostar mais. A edição completa do programa Literatura Local vai ao ar em instantes. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.